Música Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like e ative o sininho. Venha todos os dias ver o canal Eversô Cadu Ribeiro. Não espere que o YouTube mande notificação. Se vocês puderem convidarem os seus amigos na rede social, aqui embaixo está escrito compartilhar, aperte e mande um WhatsApp. Aos seus grupos ou amigos seus. Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado que Deus os abençoe a toda a sua família. Amém. Fazer esta poderosa oração com muita fé em Lúcifer. Mas faça. Em particular, não será necessário ler esta oração. O mais importante que você possa ouvir. Quanto mais você ouvir esta oração, mais a oração se tornará mais forte. Escute sempre nesse canal Eversô Cadu Ribeiro. Quanto mais você escutar, mais pessoas vão fazer a mesma corrente com você. E se tornará muito mais poderosa a oração. Isto também serve para qualquer oração que você queira fazer. Que Deus abençoe a toda a sua família. Amém. Pegue um espelho virgem. Uma foto do seu amor. Põe de frente ao espelho. Que reflita a imagem. Uma vela preta. Aquelas de pacote. Ou pode ser uma vela de sete dias. Preta. Que fique de frente ao espelho. Escreva o nome do seu amor do pavio para baixo. Faça às três horas da manhã. Mas faça com muita fé. Vamos começar a oração. Eu invoco com toda a minha força da minha alma. Lúcifer, Lúcifer, Lúcifer. Todo seu poder. A sua grandeza. E todo poderoso. Eu diga seu nome. Nessa madrugada eu venho a te invocar. Da onde vós esteja. Príncipe do inferno. Eu quero que nessa hora venha a me realizar os meus mais íntimos desejos. Eu quero que domine. Nome da pessoa amada. Nesse momento de agora em diante. Fique comigo muito apaixonado ou apaixonada. Que sempre esteja amando todos os dias da sua vida. Que ele ou ela me assuma de agora em diante. Vai ser todo o meu ou minha. Que assuma sempre em seu coração. E me assuma em sua vida. E seja para sempre. E que seja para todo o sempre. E seja para toda a eternidade. Eu diga seu nome. Eu invoco das profundezas do inferno. Satanás, Caifás, Lúcifer, Ferrabras. O Senhor das profundezas. Leviatã e todos os anjos do inferno. Que me traga o mais rápido possível. Nome da pessoa amada. Para sempre, príncipe do inferno. Majestade Lúcifer. Me dê um sinal. E me mostre que está amarrando e unindo nossas almas. Este homem ou esta mulher. Para sempre. E que seja para mim. Sim, eu posso agora sentir as forças das trevas. Nesse momento. Fazer o seu pedido. E que seja para mim. Com seus poderes. Me ajude a trazer agora a pessoa amada. Bem perto de mim. Nome da pessoa amada. Força, Lúcifer, se apaixonar e se entregar a mim. Com muita paixão e tesão. E que seja totalmente de verdade. E vai acreditar sempre em mim. Lance todo o seu poder das trevas, Lúcifer e nome da pessoa amada. Só vai desejar sempre amada. Só vai desejar sempre a mim e sempre vai me querer e será só meu. Diga seu nome. Na sua vida só terá a mim e ninguém mais. Faça, meu príncipe do inferno, nome da pessoa amada. Aonde esteja, sinta uma agonia e venha totalmente desesperado ou desesperada. Que venha chorando e pedindo para voltar, ficando desesperado ou desesperada. Me querendo a todo custo e me implorando de joelhos pelo meu amor. Que só queira minha atenção pelos grandes poderes do fogo e de Lúcifer e Caifás, Ferrabras e Satanás, meu grande senhor do fogo, Leviatã, faça agora e seja. E imediatamente faça que nome da pessoa amada. Que fique vibrando com muitas saudades e se estiver longe de mim, fique com saudades, nome da pessoa amada. E que meu homem ou minha mulher sinta por dentro muitas saudades de mim. Que não consiga ter paz, nome da pessoa amada. Que sempre tenha saudades, ele ou ela sempre sentirá minha falta. E se dormir, acorde pensando em mim toda com tesão. E venha do jeito que está correndo, desesperada ou desesperado, correndo ao meu encontro. Diga seu nome. Diga seu nome. Os seus grandes poderes do inferno. Nunca deixe escapar de mim. Nome da pessoa amada. Nunca terá sossego em sua vida. Nunca terá paz. Nunca terá alegria. Atormente, atormente a sua vida e seus pensamentos com sua vibração. Lúcifer. E sempre apareça a minha imagem diante dos seus olhos. Meu Senhor, grande, poderoso, príncipe do inferno. Lúcifer. Vá até ele ou ela e faça escutar o meu nome. Chamando o meu nome. Diga seu nome. Nos ouvidos da pessoa que eu amo. Nome da pessoa amada. Que seja muito forte de enlouquecer de muito tesão, amor, paixão, saudades e de muitos desejos pelo meu corpo. Diga seu nome. Meu Senhor, Lúcifer. Nunca faça que venha a me esquecer do seu pensamento. Eu esteja toda hora presente a todo segundo. Que meu amor esteja totalmente louco de tesão por mim. Que nesse momento ele ou ela nunca pense em outra pessoa. Senhor do inferno. Todo poderoso. Lúcifer. Sempre. Afaste todas ou todos que se aproxima dele ou dela. Nome da pessoa amada. Se tiver amigas ou amigos na rua ou trabalho, namorados, amantes, escravos, sexuais. Lúcifer. Lúcifer. Afaste. Devez todas as pessoas que venha a nós separar, induzindo pensamentos maus. Lúcifer. Eu te imploro. Afaste. E que seja longe do meu homem ou minha mulher. Lúcifer. 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 Seja totalmente afastado. E seja definitivamente para bem longe. Todas essas mulheres ou homens da minha paixão. Nome da pessoa amada. Lúcifer. Eu te suprico misericórdia e te imploro, Senhor, que seja trazido o mais rápido possível. Nome da pessoa amada. E que venha totalmente me amando, chorando e sofrendo por falta de mim. Que esteja, Lúcifer, totalmente desesperado ou desesperada, sedento de amor por mim. Diga seu nome. Que ele ou ela sinta muito tesão por mim. Que sempre seu desejo seja só por mim o tempo todo da sua vida. Diga seu nome. Diga seu nome. Diga seu nome. Pelos grandes poderes do meu Senhor, olhe. Por estas pessoas que sofrem de amor e amarre definitivamente. Lúcifer. Satanás. Ferrabrás. Leviatã. Tire. Todos os amigos e amigas de mal companhia do lado dele ou dela, do trabalho, da internet, das redes sociais, das ruas, namorados, namoradas, os amantes ou ficantes de nome da pessoa amada. Eu peço, meu Senhor, Lúcifer, eu te imploro, misericórdia, vá onde esteja e entre na vida, na alma, nome da pessoa amada. Lúcifer, príncipe e soberano do inferno, afaste principalmente as que se interessar por ele ou ela. Lúcifer, eu te peço, se tentar fazer amor com outra pessoa que sinta nojo e se for homem, broche e nunca mais levante, só levante comigo, diga seu nome. Lúcifer, e a pessoa que chegar próximo do meu amor, sinta um cheiro podre e logo. Venha se afastar, príncipe e soberano, Senhor do inferno. Lúcifer, amarre definitivamente eu, diga seu nome. E nome da pessoa amada. Nunca e jamais vai ser feliz. Longe de mim, ficará abatido e triste por eu não estar. Ao seu lado, Senhor, Lúcifer, vá e mova tudo com seu poder e faça, neste momento, trazer para mim nome da pessoa amada. Vai falar para todos os seus conhecidos ou família que me amam e que muito casar comigo e ter eu sempre ao seu lado. Para sempre, nas horas mortas, que as almas vêm se apossar das pessoas e os portais se abrem do inferno. Que todos os demônios descem à terra. Neste momento, eu invoco meu príncipe do inferno, Lúcifer, Satanás, Caifás, Ferrabrás e o maioral do inferno. Eu invoco os anjos negros trazidos por Lúcifer. Eu invoco todas as bombogiras. Eu invoco todos os enxus. Eu invoco todos os enxumirins. Eu invoco todas as almas do cemitério. Eu invoco as almas das encruzilhadas. Eu invoco as almas do lodo. Eu invoco as almas dos pântanos. Eu invoco as almas do inferno, do império do dragão. Eu invoco as almas do purgatório. Eu invoco as almas afritas. Eu invoco as almas cativas. Eu invoco o primeiro inferno, o segundo inferno. O terceiro inferno, o quarto inferno, o quinto inferno, o sexto inferno, o sétimo inferno. Eu invoco bruxa de Évora. Eu invoco São Cipriano. Eu invoco Afrodite. Eu invoco as forças dessa natureza. Vem agora com todo o seu poder e domine para mim. Nome da pessoa amada. Amarre nós com todos os seus poderes. Eu, diga seu nome e nome da pessoa amada. Venha a nós unir. Definitivamente amarre num só amor e seja em um só corpo e alma e espírito. Ligue nós na terra para sempre com seus poderes. Força e domine por completo. E venha a dizer que me ama. E sempre esteja comigo. E nunca se afaste de mim. Meu Lúcifer. Eu, nesse momento de desespero, eu prometo, em troca do meu pedido, que vou divulgar a sua oração. Meu príncipe Lúcifer. Lúcifer, eu te imploro mais uma vez e suplico, desça da onde o Senhor estiver e venha ao meu encontro. E me traga mais rápido possível, da onde esteja o meu amor. Nome da pessoa amada. Aonde esteja ele ou ela, Senhor Lúcifer, cubra agora com suas asas. Ó meu Senhor, poderoso príncipe Lúcifer, e que esteja a pensar em mim com saudades das noites nossas. Assim eu celo com o Senhor Lúcifer. Diga seu nome. Para que traga da onde esteja a pessoa que eu amo. Nome da pessoa amada. Que agora está sentindo muito amor por mim. Virá, nesse momento, aos meus pés. Vai vir me pedindo perdão, me implorando para voltar. E já está com muita saudades de mim. Diga seu nome. Lúcifer, faça que quer meus beijos, meu amor, os meus abraços. A minha carícia, desesperado ou desesperada, para tocar a minha pele. Me sentir na cama com meu Senhor, que está sentado no trono, no inferno. Príncipe, amarre, para mim. E nesse momento, vou fazer um pedido. Fazer o pedido. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto